Partido oitavo e último páreo, tudo pronto, todos colocados. Talvez agora. Atenção. Oi, dada a partida para o oitavo páreo do programa. O Grudagávia vai buscando a primeira colocação. Sacou um corpo inteiro. O Esson Billion lá por fora avança. Tenta primeiro o Grudagávia. O Esson Billion brigam pela primeira colocação. O Grudagávia tem meio corpo ao Esson Billion em segundo. Em terceiro vai atuando ali por dentro. Jeito carinhoso. Em quarto, Dreyer, Asnavour, aparece em quinta avançando por fora. Tentando a quarta e a terceira. Entraram pela variante. Vai ponteando o Grudagávia com cabeça lá por fora. O Esson Billion aparece em segunda. Em terceiro, Asnavour. Ferro e Fogo aparecem em quarta. Em quinto, pelos paus, melhorando o jeito carinhoso. Final da variante. Aproximam-se da reta. Contornam a Corvette chegar e vão entrando pela reta final lá por dentro. O Grudagávia tem vantagem. O Esson Billion avança por fora. Ao Esson Billion sacou vantagem em cabeça e pescoço. Meio corpo de vantagem. Ferro e Fogo avançam aqui por fora. Vai avançando o Orgulho. E o Zimbro, mais desgarrado, cruzaram a seta dos 200 do vencedor. Ao Esson Billion, o ponteiro. Ferro e Fogo avançam por fora. Passou francamente para a segunda. Avança por fora. Na ponta, ao Esson Billion. O Zimbro vem voando baixo. Ao Esson Billion tem vantagem. Vão se aproximando do espelho. Cruzam a faixa final. Primeiro, ao Esson Billion. Segundo, o Zimbro. O Feeif. Olha só. Ö.